Olha, uma grande via aqui da capital vai passar por obra de recapiamento, na avenida Augusto Franco. O serviço deve começar ainda nesta semana e o prazo da obra será de 180 dias. O investimento será de 9 milhões e 600 mil reais. A ordem de serviço autorizando o início das obras foi assinada nesta segunda-feira. O projeto de mobilidade de uma das principais avenidas da capital, Augusto Franco, além de recapiar toda a extensão da via, também inclui a construção de ciclovias e a implantação de faixas exclusivas para o transporte público. Esse corredor, na verdade, vai ter duas etapas. Essa primeira, que vai aqui da Rio de Janeiro, da Leste, que começa ali na Leste, e vai até o Vino, até o Orlando Dantas. Ali na Gasol Duto, ele se junta com a Gasol Duto. Na Gasol Duto, como é uma avenida nova, não vai precisar fazer a reforma. E nós vamos fazer também do mercado, pela Ayrton Telles, até aqui a Rio de Janeiro, que vai ser uma obra feita pela Emurve. O prazo de execução das obras é de 180 dias. A superintendência de trânsito da capital já montou uma estratégia para garantir a fluidez durante o período de execução. A expectativa é que ela comece já logo nessa semana, assim que está previsto o planejamento. E a gente vai comunicando, semana a semana, dia a dia, se for o caso, as rotas alternativas, o trecho onde vai estar acontecendo a obra, para a sociedade poder se programar e buscar rotas alternativas, se necessário. O projeto de mobilidade urbana da capital ainda inclui outras obras importantes. Depois do corredor dos jardins, saindo do centro da cidade, e por fim, nós vamos dar o ativismo no corredor da Hermes Fontes. Além dos quatro corredores, a reforma de dois terminais e a construção de um novo terminal. Além disso, até o final do ano, a gente vai começar a colocar em funcionamento os semáforos inteligentes, que já estão sendo implantados em toda a cidade. Além disso, mais 154 abrigos de ônibus que serão espalhados pela cidade. Obrigado. Obrigado.